Olá, internauta da Rede Amigos da Cultura! Estamos aqui para desejar para vocês um Feliz Natal, um ano novo com muitas realizações. Que 2014 possa ser melhor que 2013. E não perca novas atrações, grade de programação, programas diferentes. Nos aguarde! Um bom 2014 a todos vocês e até a próxima!